E aí Saudações pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fox hoje vamos trazer para vocês Slime Back From Hell a primeira de tudo tá pessoal desse jogo eu vi aqui na biblioteca a ele parece que é o jogo que mostra que mostra mistura é heavy metal com mecânicas de plataforma e não sei nem se eu vou falar só os like né mas não acho que é só plataforma ação e aventura tá a CRT mode deve ser crítica e criticar o mundo tá bom então assim eu achei interessante trazer uma arte muito legal né e bom vamos ver o que pode tirar tá esse jogo foi lançado em março de 2016 eu esqueci o nome da empresa eu acho que é alguma coisa que humor tá perdão mesmo aliás deixa eu lembrar vai tá o jogo foi desenvolvido por Andrew Gilmore e produzido por uma por uma outra por uma produtora mesmo né normal né eu não sei se é um cara ou é uma empresa beleza mas enfim pessoal vamos para o combate tutorial só que estou jogando no controle né e logo final de continuando beleza tá mas eu tô jogando no controle cara tá isso aí é simples é que você na hora que você defende perfeitamente o ataque não só fica defendendo você dá um tipo um counter-atac no cara né deixa eles do lado eu tô jogando e matando o inimigo com o ataque crítico é deixa satisfeito o grande a grande besta é chifruda do metal né a o Deus o grande Deus do metal chifruda né então restaura mano né beleza é isso aí então vamos ver aí se for conveniente eu falo o batorim é acordado né eu sei que eu tô desistindo mas eu gosto da essa essa terra limpa precisa de você de novo lá sai daqui espírito eu já já dei demais de mim da última vez a você ainda me conhece batorim batoré né é pois é agora vai embora é a hora novamente guardião suas crianças precisam de você eu te avisei que eu não tenho crianças agora deixe-me no meu sei lá se não eu não sei lá sinceramente pessoal com as palavras eu não lembro mesmo o meu som o meu descanso sei lá por que espírito você sabe que precisa ser feito aliás você sabe o que precisa ser feito assim que vocês dois estiverem reunidos os demônios irão irão voltar para o seu lar fétil né sirva-nos mais uma uma vez pau e e que o fogo gelo e o aço prevalecer então beleza aí tem isso aqui e deixa eu ver os botões aqui ah tá o a l1 é esquiva né o l o r1 é magia se tem uma reação tá o amor as desataque pode ser feito aí e 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 aí que legal você tem que soltar quando ele piscar né então vamos a nossa o o o as terras sangueiras né a os exércitos de lorde vrou surgiram das terras do sul de calo né das terras caídas do sul de calo sei lá aqueles é que isso aqui é mais um é mais um idioma mais empírico sei lá aqueles que é como é que é defiaram desafiaram sei lá a contra os as monstruos e as as monstruosidades que invadiram foram assassinados né esquartejados sem sem dó nenhuma né a vitória foi brutal e rápida e assim no despertar da horda rampante todos os todos os cantos da terra foram foram varre é foram lavados com sei lá é desculpa pessoal o inglês é bem feijado nunca estudei inglês então eu preciso ficar sempre traduzido aí para ficar de aqui tá hã tá o patron nossos encontros novamente é uma é uma guerra eternal com nossa mansé e eu não te conheço a bombinação se vê que eles trocam né ai no e o lógico e se ela é a mas nós iremos batalhar silêncio mortal, meus lacaios né, darão com a sua insolência, legal a arte do jogo, presado é o George Blackboard, peraí, gamepad claro, pull the up, jump attack, block, botão 3, pô, obrigado cara, botão 3, ataca, pula, ataca, é o Y, pô, poderia ser o L né, LR, será que eu vou cuidar, não, aqui reset, control, impede, ah, é o que, menu config, ah, tá, eu não vou cuidar, vamos lá, isso aqui, isso aqui deve ser, eu sei, aqui, passando por um final, restaura sua vitalidade e sua mana para o máximo que você consegue, né, obrigado por não deixar eu, tá, pessoal, pressiona, pressiona, o pulo né, a E para bloquear, tá, se eu continuar bloqueando continuamente, os inimigos eles vão chegar uma hora que eles vão me pegar, tá, acaba pular para baixo, já ele não falta forma normal, né, 2D, slide scroller, o anjo divino também restaurará sua vitalidade e sua mana para o máximo que você consegue, né, ele, se eu clicar para baixo aqui, ele não desce, tá, é, não desce, é, a pressiona o que, eu acho que esse é, né, o Faris, ah, ele trauda, ah, ele ultrapassa, quando a mana, quando a barra de mana estiver no máximo, né, pressione baixo e para estourar, tipo, fazer uma explosão de mana, né, eu acho que é isso aqui, tá, tá, bom, eu acho que é isso aqui, ou você carrega, eu não sei, é que ele está falando uma coisa, né, bom, o peito da hora, hein, acho que esse jogo vai ficar muito difícil, sinceramente, vamos lá, o mapete cal unseren sabe, se acostume ao ativador, então beleza, aí já vimos a primeira ativa, nossa primeira trap, O que é isso aqui? Tá. Vou escolher ela aqui. Estão na ver a mana. Ah, tá. É isso que acontece. Você desviar uma barra de mana no máximo, tá? Você usa esse moda bless. Outros ataques você mora igual. Beleza. Mais fácil usar essa magia. A Tullison or Beach, mano. Onde era mesmo a Trap? Alguém está prestando atenção no homem do ativo, gente. Beleza. É legalzinho. Os controles são bons, tá? Ele tem o turning rate. Eu preciso fazer 20 segundos para os controles, tá? E até o momento é um afim. O zone é a bateria de habilidade. Ah, tá. Que é isso aqui. Só pode ser executado no tempo correto, tá? Que é isso aqui. Opa! Eu estava bloco. Depois eu vou jogar um ataque. É aquele lá que eu te disse. Se vocês bloquearem bem na hora que o seu inimigo vai te atacar, você vai ficar escondado, né? Aí, que foi isso aqui. Ele já vai atacar, né? Poxa, desculpeu. Ele vai voltar, ele vai voltar. É, então vamos lá. Opa! E parece que ele dá um dano maior, né? Deixa eu ver uma coisa. Ah, olha que legal. Ele tem efeito de luz no personagem. Que legal, hein? Que legal, que legal. Ele é pixelado, mas ainda tem a atenção de dano. Opa! Beleza. Eu quero um metal, cara. Ah, ali ele falou que, por exemplo, o que ele está com em mim, eu posso rebater pra eles, tá? Que no caso, são as magias do Magic Dance. Ah, quem já jogou o Zelda Ocarina Fica, a gente sabe disso. Batalha com o Grandador Fica, graça. Ali ele ficou espunado. Eu não sei se vermelho é o Koff. Koff. Eu acho que é melhor agora, assim. Bom, destruí aqui, que é melhor. Eu não sei onde é o save, tá? Aliás, o Super Super é lá, né? Nos biques, eu vou ver. É legal que ele não tem scope de fogo, né? Então você pode ficar bem tranquilo. Pessoal, só de ver alguma coisa. Tá interessante a música, não é? Aliás, combate com o Koff, eu percebi que ele não estava em controle, ó. Ah, não conseguiu. Os reflexos foram tão rápidos, assim. Ô, caramba! Acho que não vai dar tempo. Uh! Uh! Beleza! Beleza! Vamos ver. Ô, eita porra! Vamos ver o jeito de ataque dele. Beleza! Beleza! Ficou estudado. Agora meia vez. Opa! Toma! O portal se abriu. Eu acho que é esse aqui, né? Eu acho que é esse aqui, né? A colmeia, né? The Hype. A colmeia. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que eu tenha gostado. Não sei se o jogo vai durar mesmo, tá? Ah, eu acho que ele está em torno de 25 a 40 reais. Não sei ao certo. Mas pelo que parece, ele é bem legalzinho, tá? Para quem é fã de metal, de rocker, de rocker, de rocker, de rocker, vai gostar. E também quem não é, né? Mas parece que é um gênero que vai ser legal, né? Os controles são bons, os gráficos são bons também. A música é legal e eles fazem críticas positivas na Steam. Então, se vocês gostaram, deixe contigo e compartilhar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.